Salve, salve galera corintiana, estamos chegando aqui no canal com mais um vídeo para vocês e vamos trazer aqui pessoal mais um giro de notícias, vamos falar aqui sobre tudo o que aconteceu no jogo entre Corinthians e Ceará e porque o técnico Fado Carilli ficou tão irritado e deu declaração dizendo que ficou muito chateado, vamos falar também porque a Rede Globo não poderá transmitir os jogos da final do Corinthians na Copa Sul-Americana, você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative aquele sininho e você vai receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians. Então galera, depois de ficar aí praticamente três meses sem ser escalado como jogador titular pelo time do Corinthians, o Ney Jadson foi escolhido pelo técnico Fado Carilli para ser o substituto de Pedrinho, que foi aí atender a uma convocação pela seleção brasileira e o Jadson voltou pessoal até no primeiro tempo jogando muito bem, mas no segundo tempo caiu muito de rendimento e acabou mesmo sendo aí logo depois dos 20 minutos do segundo tempo substituído e não conseguiu aproveitar no máximo a oportunidade dado a ele pelo técnico Fado Carilli. Por sua vez, o técnico Fado Carilli já no final do jogo, após o empate com o Ceará, mostrou-se um tanto descontente com a sua equipe. Em entrevista, o técnico Fado Carilli falou que está se sentindo muito chateado com esse resultado porque o time de Corinthians praticamente já tinha a vitória nas mãos e o time no segundo tempo jogou com futebol muito bom, desapercebido e acabou aí permitindo que o time do Ceará empatasse o jogo e também quase que o Corinthians perde de virada porque o time do Ceará teve a oportunidade aí de marcar o terceiro gol e para a sorte aí do Corinthians o time do Ceará acabou não marcando esse terceiro gol, mas a oportunidade apareceu. O camisa 10 do Corinthians pode ganhar mais uma chance no próximo jogo entre Corinthians e Fluminense, já que o Cleisson recebeu aí o terceiro cartão amarelo e não vai poder jogar desta forma estará desfalcando a equipe. Assim como também o jogador Everaldo que não deverá estar à disposição por conta aí de uma pubalgia. Em contrapartida, o Pedrinho que volta e o que pode fazer já de Sonseiro escalado, centralizado ao invés de jogar aberto pela ponta direita. Então rapaziada, estão dizendo que o Cássio tomou um peru quando tomou aquele gol no final do jogo que foi aí na verdade um gol olímpico. Na verdade, eu achei que foi um gol muito bonito. O jogador do Ceará, ele bateu a bola de escanteio cruzando a bola na área e ele conseguiu acertar aí um chute de três dedos. Esse jogador, o Leandro Carvalho, que de repente, pessoal, nem tão cedo ele conseguirá acertar de novo um chute como este. A bola pegou efeito e acabou aí mesmo enganando o goleiro Cássio. Então o goleiro Cássio não é o primeiro goleiro a sofrer um gol de bola parada, de gol olímpico. Na verdade, isso já aconteceu com muitos goleiros aí e na verdade grandes goleiros já tomaram gols olímpicos. Então não devemos crucificar o nosso goleiro Cássio que tanto aí conseguiu ajudar o time do Corinthians fazendo verdadeiros milagres aí embaixo dos três paus. Se você também acha que a culpa foi do Cássio, que realmente o Cássio acabou engolindo o Peru, deixe aí os seus comentários. Deixe a sua opinião nos comentários que eu vou ler com muita atenção todos os comentários deixados aqui no canal. Então, rapaziada, eu quero deixar duas observações nesse vídeo de hoje. Uma é que a Arena Corinthians registrou nesse jogo entre Corinthians e Ceará o maior número de público. Então a casa foi cheia, o comparecimento da torcida do Corinthians foi total, todas as dependências da Arena Corinthians lotada, tá? Não tinha lugar para mais ninguém, a casa estava realmente cheia. Isso nos enche de orgulho de saber que a torcida do Corinthians é uma torcida tão aguerrida e que realmente está sempre fazendo a diferença. Ela sempre chega e enche a casa, mesmo nos momentos difíceis, bons ou ruins, sempre está lá presente a fiel torcida corintiana. E desta vez, quando ninguém esperava, aí a torcida do Corinthians veio e quebrou esse recorde de público aí neste jogo contra o Ceará. Uma outra observação, pessoal, é sobre a camisa do Corinthians, a camisa 3, que não agradou a torcida, tá? A camisa veio muito cheia de desenhos, muito parecida, mas aí com o gibi, com a revista, foi muito criticada por todos os torcedores. A maioria do pessoal não gostou aí da camisa do terceiro uniforme do Corinthians. Então fica essa crítica por conta do torcedor do Corinthians, que estão muito bravos aí com o lançamento dessa camisa, que não tem nada a ver com o time do Corinthians. Muito feia a camisa, o pessoal está reclamando muito mesmo, tá? Não é bonito não. Eu também, na minha parte, na minha humilde opinião, eu acho que a camisa não ficou legal não. Então, rapaziada, galera corintiana, eu quero trazer aqui rapidinho mais uma informação para vocês. Você que é amante do futebol, que gosta de sentar aí na frente da sua televisão e ficar curtindo aí na telinha todos os jogos dos times brasileiros, principalmente jogos aí da Copa Sul-Americana, da Libertadores de América e outros jogos assim importantes, quando os times brasileiros estão na final. Pasmem vocês com a notícia que eu vou dar. A Rede Globo, também a SPN Brasil tentaram um acordo com a Dazon, para que pudessem ter o direito de transmitir esses jogos da final. Mas a Dazon, que detém aí o direito de exclusivo para transmitir os jogos desse torneio, não liberou aí as imagens para que a Rede Globo pudesse estar fazendo uso também das imagens e da transmissão desses jogos aí. pela primeira vez em toda a história do futebol, já que a Globo sempre foi toda poderosa, quando se trata de royalties ou de cartelizar aí sobre o futebol no Brasil, desta vez, sim, houve uma plataforma digital que conseguiu vencer a Globo. A Globo venceu lá atrás, quando ela venceu a concorrência para comprar os direitos e venceu agora, na investida em que a Globo deu para tentar a transmissão desses jogos. Já em outros campeonatos, em outras épocas, quando o SBT e também a Rede Bandeirantes compraram o direito de transmissão, nos finais do campeonato, a Rede Globo entrou com ação e conseguiu reverter, fazendo assim com que ela também tivesse o direito de transmitir as partidas. O que já não está acontecendo este ano. Este ano, a Rede Globo não conseguiu lá atrás vencer a concorrência para fazer a contratação, para ter o direito das imagens, como também não conseguiu agora, na tentativa, na investida que a Rede Globo deu de fazer com que a Dazon liberasse para ela os direitos, direitos estes que são exclusivos da Dazon. Então, está tudo indocumentado e a Dazon não permitiu que a Globo fizesse a transmissão desses jogos. Inclusive, pode muito bem vir a ser o jogo do Corinthians, né? Pode muito bem ser, já que o Corinthians está aí afunilando para disputar a final da Copa Sul-Americana. Então, é um bate muito grande para a Rede Globo não conseguir vencer essa plataforma digital que está crescendo a cada dia dentro aí das transmissões de esporte no Brasil. Então, pessoal, fica aqui a nossa conotação para que todos fiquem a par do que está acontecendo. Porque se você quiser assistir aí ao vivo os jogos da final da Copa Sul-Americana, você já sabe, pessoal, que você não vai assistir pela Rede Globo de televisão, tá? Somente a Dazon tem esses direitos exclusivos da transmissão desse torneio. De repente, você até vai achar ruim porque você não tem condição aí de contratar o pacote ou de comprar o direito aí por TV a cabo ou por assinatura. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. Esta é a realidade, tá bom? Tchau, tchau, tchau.